Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live CP Responde, hoje número 67. Então, lembrando, a gente tá aqui pra responder, tirar suas dúvidas, te ajudar nessa caminhada, nessa corrida da sua corrida, beleza? Então, sempre que você tiver alguma dúvida, se você já chegou com dúvida, coloque aqui no balãozinho aqui embaixo, beleza? No balão que tem uma interrogação, pra que a gente possa organizar as dúvidas e ir aqui trocando essa ideia, falando sobre corrida e buscando eu, no caso aqui desse lado, tentando ajudar vocês da melhor maneira possível que eu possa no meu conhecimento. Caso venha uma dúvida que eu não saiba responder, prometo estudar mais e buscar essa resposta pra vocês depois, beleza? Então, enquanto a galera vai chegando, todo mundo aí se juntando nesse bate-papo de sete e meia já tradicional, não é mesmo? A gente vai falar um pouco sobre o que acabou de acontecer no final de semana. Vocês viram? Não tô falando só sobre o encerramento das Olimpíadas, né? Com certeza tem muita gente já sentindo falta, né? De ligar a televisão, ligar lá no YouTube e acompanhar um pouco dos jogos, que eu me amarro, acho fantástico. Mas, tô querendo falar sobre as Olimpíadas, a Maratona Olímpica, o que a Sifarraçã fez. Bom, você não sabe o que é a Sifarraçã? Quem é a Sifarraçã? Onde vive a Sifarraçã? O que come a Sifarraçã? Bom, eu não vou trazer tudo isso sobre o que ela come, mas eu posso falar que ela é holandesa, beleza? E ela competiu nessas Olimpíadas nos 5 mil metros, nos 10 mil metros e nos 42 quilômetros, beleza? Ela competiu em 3 provas. E só não competiu em 4 provas porque não era possível, porque ela também tinha índice pra correr os 1.500 metros. E isso é fantástico, isso é muito louco, porque além dela se classificar nessas 4 provas, que é difícil se classificar pras 4 provas, beleza? Não é algo fácil e principalmente são provas de certas especialidades. As pessoas, os atletas, são cada vez mais especialistas em determinada distância, em determinada velocidade, por assim dizer. Então, se especializar pra correr 1.500 e correr até 42 quilômetros e tá lá no topo da galera, o que ela fez é bem diferente e muito especial. E principalmente, ela conseguiu medalha nas 3 oportunidades do qual ela foi. Ela foi bronze nos 5 mil, foi bronze nos 10 mil e foi ouro nos 42. Um feito histórico. Não é inédito ganhar 3 medalhas em 3 provas. Isso foi feito lá atrás, nas Olimpíadas de Helsing, por Emílio Zatopek, conhecido como a Locomotiva Humana. Que ele havia feito lá nos primórdios, digamos assim, do atletismo, do treinamento, né? E hoje em dia, com essa especialidade, achou-se que não era mais possível alguém realizar um feito desse. E ela, a Sifan Hassan, ela realizou isso e foi simplesmente fantástico. Porque, realmente, a gente acha que tá cheio de certeza nesse mundo que não, não é possível. Vem lá alguém e faz o impossível. Mostra pra gente que é possível, não é? Isso que é um dos feitos maneiros da Olimpíada. E quanto mais a gente pratica o esporte, vê o tempo que a galera fazia ali e faz ali, a gente fica cada vez mais estupefato. O tempo que a galera corre, os 1.500 metros, a velocidade dentro dos 1.500 metros, que o pessoal mantém ele de velocidade média crédula. Não dá nem pra fazer aquilo ali em 100 metros, não é mesmo? A gente vê o quão fantástico é o desempenho do ser humano, o quanto tem que se dedicar ao longo da história sobre isso. E sabe o que é interessante? Quando a gente para pra pensar sobre essa evolução do treinamento, da competição, é que a gente vê os tempos... Por exemplo, dos 100 metros, o quanto que evoluiu em 100 anos, o tempo em 100 metros. O campeão esse ano, que foi o... Ai, esqueci o nome dele. O americano, ele ficou só 0.8 segundos mais rápido do que o campeão em Londres há 100 anos atrás, cara. Ou seja, os caras evoluíram tanto, tanto na tecnologia utilizada no calçado, na nutrição, no treinamento, na pista, no escambau. Pra melhorar 0.8 segundos. Tá, se a gente parou a pensar, é quase 10%, né? E se for pra comparar com o tempo do Sain Bolt, que é o recorde, realmente é 1 segundo. Seria mais de 10% até. Mas se você evoluir só 10% em 100 anos, o que a gente já não evoluiu na nossa humanidade em 100 anos, né? Então tem coisas que são mais difíceis de evoluir do que outras. E às vezes essas Olimpíadas trazem pra gente algumas certezas, algumas dúvidas e algumas esperanças de estar sempre vendo o inesperado, como que a gente viu da Sifan Hassan ganhando. E foi irado, porque ela ainda ganhou no sprint final, né, cara? Foi fantástico, a prova foi boa. Se você curte corrida, vale a pena rever a corrida. Tanto a prova do masculino, como o masculino também foi legal. Foi bem bacana a prova, porque foi uma prova dura, difícil de se fazer tempo, de bater recorde. E nas duas provas, tanto na masculina quanto na feminina, foi batido o recorde olímpico. Tá certo que a gente não pode deixar de levar em conta que quando se corre numa Olimpíada, não se corre querendo bater recordes mundiais de tempo, né? A pista, a prova não era propícia. Mas mais do que a prova, o local, o clima, que às vezes é muito quente, tava quente, úmido Paris, né? Pra se bater recordes, tava, acho que não tava tão quente quanto foi Tóquio em 21, porém, contudo, não tava propício bater recorde. E mesmo assim, os atletas bateram tanto no masculino quanto no feminino. Foi 2,16 alguma coisinha no masculino, 2,16? Nada doidão. 2,6 no masculino e 2,22 no feminino. Foram recordes batidos, ou seja, mais uma vez, foi surpreendente o que fizeram na maratona, tanto na masculina quanto na feminina. E eu tô aqui pra ajudar vocês a tirar as dúvidas que vocês possam ter. Já apareceu pergunta, você tem alguma pergunta? Hoje é o CP Responde, vamos falar sobre corrida e vamos ver como que eu posso te ajudar. Coloque a sua pergunta aqui no balãozinho aqui embaixo, beleza? No balão e vamos lá, trocando ideia, bater papo. Bom, Elkner45 colocou aqui, palmilhas ortopédicas é uma boa pra quem está sobrepeso? Eu acho que a palmilha ortopédica, mais do que você estar sobrepeso ou com baixo peso, há de se ter uma necessidade ortopédica sobre o que que tá acontecendo na sua estrutura quando você se move, que pode acabar sobrecarregando ali esse calço inadequado, porque a palmilha viria pra calçar o seu pé adequadamente, te dar uma melhor sustentação, pra que isso não reflita em outras articulações, em outras estruturas do seu corpo. Então, se há necessidade disso ou não pra você, isso pode ser pro seu dia a dia, né? Pode te ajudar ali com um ajuste no arco plantar ou então em outros pontos do seu pé, dependendo da sua necessidade, que isso tem que ser analisado mediante uma avaliação barométrica. Acho que é isso. Tá? Aí você vai lá, faz lá no baropodologista, baropodologista. Ih, eu tô viajando aqui no nome. Tá, mas você tem que fazer a avaliação pra ver se há necessidade. Ainda há uma dúvida sobre, não há um consenso, né? Sobre a melhora ou piora, não há um consenso sobre a reutilização das palmilhas ortopédicas para melhora ou diminuição de lesão. Mas sempre depende de caso a caso. Há pessoas que melhoram, outras pessoas que não melhoram. Não é algo 100%. Por isso que mais do que, ah, eu vou ver aqui uma palmilha aqui na internet e vou colocar no meu pé aqui pra melhorar. Às vezes isso pode até piorar a sua vida. Eu já tive alunos que passaram por isso, tiveram pioras com a palmilha, tiveram que largar a palmilha, trocar a palmilha. Então, tenha um acompanhamento de um especialista dessa área. É a maneira mais segura que você pode ter para saber se utiliza ou não utiliza esse negócio. O que pode te ajudar muito e irá te ajudar muito com o sobrepeso pra você correr ou qualquer outra atividade, sem querer falar sobre o básico, que seria baixar um pouco o peso, é você realmente fortalecer a sua estrutura, fazer um trabalho de força pra que você tenha força para sustentar o seu corpo e absorver essa carga que é esse peso um pouco acima que você possa estar. Beleza? Então, o trabalho de força pode te ajudar bastante, porque às vezes a gente é pesado, mas não é forte. E é interessante ter força para sustentar o corpo e você ficar longe das lesões e dores, não é? Opa! E aí, galera, chegando aí? Na boa, Matias Jalip, um hi-fi pra todo mundo. Pois é, galera. E aí, é isso. Coloque sua dúvida aqui embaixo que eu vou responder com a maior satisfação possível. E é nisso, né? E é bom que a gente se inspira nessas ações. A própria Sifan Hassan, ela colocou lá que ela era apenas uma curiosa. Ela não tem nada de especial. É alguém que foi realmente na vontade. Ah, eu quero correr tudo. E por que não se preparar para correr tudo? Ah, porque alguém disse pra você que não é possível correr tudo? Vai lá, experimenta, tenta. Veja por você mesmo se é possível ou não é possível. Faça o treinamento, acredite em você mesmo. Pô, e você vai poder se surpreender fazendo algo totalmente inesperado, como foi o que ela fez. Ah, coisa boa. Bom, Stoffel Runner, eu acho que você não viu, mas eu lhe agradeço por mandar pergunta, cara. Mas sempre que alguém tiver alguma dúvida, coloca aqui no balão, porque senão acaba me perdendo e vejo que não tem pergunta, né? A galera tá sem dúvida hoje. Stoffel Runner colocou aqui, o que preciso fazer para me tornar um atleta de alto rendimento? Boa pergunta, hein? Bom, Stoffel, você quer se tornar um atleta de alto rendimento? Vamos lá. Primeiro a gente tem que criar critérios sobre o que é esse alto rendimento, beleza? E outra coisa. Alto rendimento em qual esporte? Bem, eu acredito que seja para a corrida. Estamos aqui no canal do Corrida Perfeita, não é mesmo? Você quer correr 100 metros? Você quer correr 1.500 metros? Você quer correr 800 metros? 400 metros? 200 metros? 10 quilômetros? 5 quilômetros? Você quer ir para a Olimpíada? Os 42? Né? Alto rendimento em que distância? Porque dependendo do rendimento que você quer ter em cada distância, você deve desenvolver uma certa habilidade. A Cifã tentou ser mais generalista possível. Ela foi veloz, tanto que ela tinha velocidade para os 1.500. Já são provas ali de meio fundo, né? E fundo, né? Se a gente for falar de 800 metros ali, que é o meio fundo também, não são provas de velocidade. Como os 100 e os 200, que são sprint, tem características diferentes. Tanto que a Cifã não se dá muito bem nos 100 metros, não é mesmo? Ela conseguiu se dar bem mais para cima. E todas essas características, a gente sempre fala que é interessante você desenvolver a velocidade para depois desenvolver a resistência. Então, quando a gente fala de atletas que se destacam hoje em alta performance, alto rendimento nos 42 quilômetros, normalmente eles ficaram antes rápidos, treinavam para 5.000, para 10.000 quilômetros. 10.000 quilômetros, ó, é longe, hein? 10.000 metros. Então, dessa forma, eles ganhavam essa velocidade e depois começavam a trabalhar essa resistência para fazer essa transferência. Eles criavam, geravam uma habilidade fisiológica, por assim dizer, com essa velocidade, essa má produção, um V2 alto e tudo mais, para que assim pudesse desenvolver essa resistência depois. Então, primeiro, onde você quer chegar? Beleza? Esse é o ponto. Agora, onde é que você está hoje? Será que de hoje você consegue chegar lá? Eu tenho certeza que eu não consigo ir mais para uma Olimpíada para corrida, cara. Bem, pelo menos essa Olimpíada aberta a todo mundo? Certamente não. Porém, contudo, ainda posso ser um atleta de alto rendimento num age group, não é mesmo? Num categoria de idade. Existe um mundial para master. Tanto que um atleta que estava lá na Olimpíada agora, o Keniano, o Keniano não, se não dá briga, o Etíope, o Bekele, ele é o recordista do maior de 40 anos. Ele é o cara mais rápido em maratona acima de 40 anos. O recorde mundial é dele. Dependendo da cidade, você pode até tentar buscar o recorde dele, mas acho difícil porque está puxado, viu? É 2,6 o recorde dele. Ele fez com 40, não sei se foi em Londres que ele realizou esse tempo, mas ele puxou esse tempinho mole aí de 2 horas e 6 na maratona. Agora, depois dos 40, já está veaco ele, está inteiro, ainda está correndo. Finalizou a maratona agora, mas foi uma maratona ruim para ele, fez em 2,15. É, ruim. Mas, você pode tentar ser um atleta de alto rendimento ali para bater o japonês nos 60 metros lá, nos 100, 105. Pois é, tem um recorde nisso também. Você pode se tornar um atleta de alto rendimento ali acima dos 80 anos. Hã? Hã? Pode buscar o seu recorde olímpico? Então, isso tudo depende. Depende do ponto que você quer estar, o que você está querendo buscar com esse alto rendimento. Beleza? Porque eu não vou falar para você, ah, esquece, meu irmão. Você não vai conseguir. Bom, talvez na sua idade, na minha idade, com 42, eu buscar fazer um 2,10, esquece. É algo meio que impossível. Eu teria que nascer de novo. Talvez usar substâncias ilegais aí, se eu chegar vivo no final do processo, talvez eu consiga bater esses 2,10. Mas eu acho que é bem difícil e quase impossível. E eu não estou nessa pilha toda também não, para saber se é real. Portanto, deixa para lá. E Stoffel, espero ter te ajudado, meu parceiro. Bom, galera, coloquem as perguntas, por favor, no balãozinho aqui embaixo, tá? Para ficar mais fácil de eu ajustar as perguntas. Por exemplo, Misael Barbosa, 662. Acabou de botar uma pergunta gigante aqui, que se eu estivesse no balão, eu tinha certeza que eu respondi, Misael. Ó, vou responder, Misael, não vou ficar de sacanagem não, mas por favor, galera, coloque aqui a pergunta no balão, porque eu vou para o balão, já tem pergunta lá e daqui a pouco eu volto para cá. Não dá para ver as duas coisas ao mesmo tempo. Misael Barbosa, 662. Misael Barbosa, com esse tanto de informação que você me deu aí para eu descobrir o que pode ser essa dor, cara, eu seria um mágico se eu acertasse. Cara, dá para ser tanta coisa que tu correu 100km, tu correu 42, eu posso falar só que o seu corpo está cansado, que não aguentou a pancada que você deu, eu não tenho noção do seu treinamento, como é que você se preparou, como é que você se recuperou. Então, não tem como ter essa informação. Você tem essa informação? Isso que é importante quando a gente é um atleta é a gente ter o nosso diário de treinamento, a gente ter os dados do que a gente fez, como que a gente realizou, para tentar ali buscar saber onde é que a gente pode ter, de certa forma, se está doendo, ter errado a mão. Treinou demais? Treinou de menos? Fez pouca força? Foi um tênis mal utilizado? Um tênis que você sentiu uma dor num dia e continuou? Isso tudo é interessante porque senão a gente perde na memória e, porra, o que será que foi que eu fiz? Aí vai lá, descansa, a dor desaparece, aí depois volta a treinar novamente e a dor reaparece. Aí você não sabe de onde foi, porque você treinou tanto, você correu tanto, mesmo, você fez 100 quilômetros, você fez 42, você fez um monte de coisa, pode ser tanta coisa. Então é interessante que você tenha um diário de treinamento, saber o que você fez quando realizou. Isso, lógico, para os atletas que querem levar um pouco mais a sério o treinamento, que querem correr 100 quilômetros, isso é ideal, os 42. Mas para a galera que quer só aliviar a mente, correr devagarzinho, leve, talvez não seja tão interessante, mas para quem é um pouco mais sério, quer buscar um pouco de desempenho, é muito importante que você tenha esses registros sobre como você está treinando, o que você está treinando, como você está se sentindo, para você poder analisar de retrospectiva o que aconteceu no seu treinamento que pode ter te levado a esse momento atual, para que isso não se repita mais à frente. Beleza? Bom, deixa eu ir aqui para o balãozinho. Valeu pela pergunta, Misael. Espero que você se recupere logo. Tá, parceiro? Busque aí agora um fisioterapeuta, um ortopedista, alguém para te analisar de perto, para primeiro entender realmente o que aconteceu. O que aconteceu não, né? O que está acontecendo no seu corpo. Dá um diagnóstico sobre a sua lesão. Porque a partir disso você vai se recuperar. Recuperou a volta aos treinos e assim eu espero que você não retorne ao mesmo estado que você está depois que você voltar a treinar novamente. Porque pode ser só algo que o seu corpo não se adaptou à carga de treinamento. Tá? E você agora está pronto. Quando ficar 100%. Nayane Fontoura, contadora. Quero iniciar na corrida. Agora, por onde começar? Ah, Nayane! Pô, você pode começar baixando o aplicativo do Clube Corrida Perfeita, o aplicativo do Corrida Perfeita, entrar para o clube e ser assessorada pela melhor assessoria de corrida do Brasil. Lá você vai ter um treinador dedicado a você, vai ter uma estrutura de treino de acordo com as suas possibilidades e os seus objetivos. Além de exercícios de força e exercícios também, os educativos, aulas ao vivo de fortalecimento, tá? Aulas ao vivo de mobilidade, tudo isso para te auxiliar nessa nova jornada na sua vida, já que você está iniciando na corrida. Agora, se você não quiser começar assim no Mega Blaster, o modo show, você pode simplesmente começar calçando um tênis confortável, roupas confortáveis e ir para a rua e experimentar um pouco do movimento do seu corpo. Você se perceber correndo. Lembre que a corrida é um passo, é um apoio de pé, uma fase aérea sem apoio de pé. Outro passo, outro pé, outro apoio sucessivo. Então, você vai repetindo isso. Você repetindo isso, você estará correndo. Às vezes, por conta desse início e por conta de talvez uma falta de preparo, você não consiga fazer muito. Então, você pode intercalar caminhadas com corridas, com pequenas corridas. Aquela questão de contar um poste, faz dois andando, um poste correndo. Isso pode te auxiliar e depois você vai esticando um pouquinho mais, vai percebendo como é que o seu corpo vai trabalhando, vai sentindo o seu corpo e assim você vai se ajustando naturalmente. Mas não esqueça que há sim um bom interesse de você fortalecer o seu corpo em conjunto com isso, para que o seu corpo esteja preparado para suportar essa carga de treino. Então, além dessa força, uma boa progressão de carga, esses postes que a gente está falando, pode te auxiliar muito para que você não sinta dores excessivas nesse início da sua corrida. Ou, principalmente, que você acabe se machucando. Porque existe um ponto que são maturações diferentes, são tempos de adequação ao estresse diferentes, adaptações diferentes do nosso sistema cardiovascular, do nosso sistema músculo esquelético. Então, o nosso músculo, e além do músculo, os tendões, eles também se adaptam ao esforço de uma forma diferente do que o nosso coração. Então, por vezes, quando a gente começa a fazer uma atividade, o primeiro ponto que a gente sente maior facilidade, depois que começou, é no cardio, é o coração. Aí, daqui a pouco, começa a faltar perna, né? O treino fica leve, mas a perna está ali fazendo aquele esforço, aí o seu músculo já não está conseguindo adequar àquela carga que o coração, porque ficou leve, você bota mais carga no treinamento, aumenta a distância, aumenta a velocidade. Você pode acabar se machucando, se não fizer uma progressão de carga ajustada. Então, no 10, bora, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Baixe o aplicativo e por lá você vai encontrar todo o caminho para você fazer parte da maior assessoria esportiva do Brasil. Vamos junto! Obrigado pela pergunta, Nayane. Aldo Monho, vou fazer minha primeira maratona. Que dica você poderia me dar para eu conseguir completar a prova? Bom, Aldo, treinar, né? Essa é a dica primordial para você poder conseguir completar essa prova. Você tem que treinar com consistência. Ou seja, é treinar continuamente. Dependendo do tempo que você tem para você fazer essa primeira maratona, porra, daqui a um mês, né? Aí a gente tem que ver como é que você está agora para se preparar para essa maratona. O que está faltando você gerar de habilidade, criar adaptação no seu corpo para você conseguir correr essa maratona daqui a um mês com segurança. Ou essa maratona é daqui a seis meses. Essa maratona é daqui a um ano. Então todo esse passo a gente pode treinar e adquirir um melhor preparo para o que você possa estar necessitando. Seja uma questão de resistência, seja uma questão de velocidade. Isso tudo é observado dentro de uma anamnese criteriosa que o seu treinador vai aplicar a você, quem estiver te acompanhando vai aplicar a você para que você faça essa periodização. Nada mais é do que o planejamento a longo prazo, né? O planejamento tanto diário, semanal e mensal até essa prova para que você consiga chegar lá com segurança, tá? Agora, já é no final de semana agora que você vai fazer a prova? Bom, o que está treinando, está treinado, né? Aí, é você não fugir do que você já treinou para você aplicar na prova. É não querer fazer uma estratégia kamikaze de fazer muito forte e segurar quebrando até o final se você nunca treinou fazer isso. É uma questão de você não querer inventar alimentação nova para você fazer esses 42 quilômetros no dia da prova se você não treinou isso, tá? Então é não fugir do que está treinado. Treinou direitinho? Vai para a prova, é só alegria. A prova ali é a cereja do bolo. Só não fugir, não querer dar umas doidão lá na hora e fazer algo que você não treinou. Usar uma roupa diferente, sei lá, um tênis novo que estava lá na loja, na patrocinadora da prova. Ah, vou correr com o tênis na patrocinadora da prova. Vai lá e compra e machuca o pé e não consegue realizar a prova. Tem tudo isso. Ou seja, a dica principal é treinar até a prova. Chegou no dia da prova? Relaxa, divirta-se e faça que está planejado. Beleza? Se você precisar de ajuda nesse caminho para você chegar com maior sucesso, já sabe, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Grande abraço, bons treinos. Obrigado pela pergunta. Eu, Kirner 45. Como posso intercalar crossfit e corrida sem sobrecarregar o corpo? É sobre a canelite e sobre a canelite. O que fazer para evitar? Fiquei uma semana com dor na canela. Eu, Kirner. Cara, a gente tem que entender sobrecarga no corpo, né? Porque no treinamento a gente quer gerar essa sobrecarga no corpo. A gente não pode gerar uma sobrecarga excessiva. Porque essa sobrecarga, essa carga que a gente aplica ao nosso corpo é que vão gerar adaptações positivas para que fique mais fácil depois. Beleza? Então, nesse sentido, depende muito do objetivo que você tem com a sua corrida e o objetivo que você tem com o seu crossfit para poder encaixar um com o outro. Quantos dias na semana você tem para poder treinar. Esse planejamento, ele é interessante. Saber a intensidade desse crossfit que você vai fazer, a intensidade da corrida como você vai fazer. Então, ir ajustando essas questões de intensidade e volume ao longo da semana para que você não gere uma sobrecarga excessiva no seu organismo. E você acaba gerando, sei lá, um overtraining a longo prazo ou se machucando, ficando doente. Então, por conta da baixa da imunidade. Beleza? Então, isso tudo a gente tem que entender. Como você vai fazer esse crossfit, a intensidade e o volume desse crossfit na semana. Como você deseja fazer essa corrida, a intensidade e o volume na semana e juntar os dois esse planejamento. Porque a gente tem que entender que o corpo é um só. E assim adequar para que o seu corpo, no momento que você está hoje, ele não venha a sobrecarregar em demasia. Tá bom? Para que você não se machuque ou fibrante. E a canelite, cara. Uma coisa interessante que eu acho sobre a canelite é o mais fácil. Já são muitos, mais de centenas, atendimento presencial e mais de milhares de atendimento a distância, que só com o ajuste do posicionamento do seu corpo, o aumento da cadência mesmo, já fazem aliviar essa sobrecarga excessiva na sua canela. Porque muitas vezes a canelite está ligada a um overstride, que seria você botar o pé muito à frente do seu centro de gravidade, muito à frente do seu corpo. E acaba que você se freia a cada passo, aumentando assim a carga. Tanto no músculo tibial anterior, que faz ali a canela, na parte de fora da canela, quanto a parte interna da canela, bem no osso mesmo. Isso tudo pode gerar um estresse ali nessa região, nessa carga excessiva, que o aumento da cadência, você trazendo esse pé um pouco mais para baixo do centro de gravidade, pode te auxiliar a diminuir essa carga e assim minimizar qualquer processo dessa canelite. Outro ponto também é a questão da progressão da carga. Você sair do zero e ir para o dez de uma forma muito rápida. A sua musculatura ali que faz esse trabalho para estabilizar o tibial anterior, essa musculatura que eu falei anteriormente, ela pode ter dado para se adequar à carga que você começou a aplicar ela. E aí por isso dói. Então, mais uma vez, o planejamento dos treinos acabam se tornando fundamentais para que você possa correr com segurança e longe das dores. Sabe onde você pode arrumar alguém para te auxiliar nisso? Lá no Clube Corrida Perfeita. Então, baixe o aplicativo e vamos treinar junto, cara. Vamos que vamos. Aquele abraço. Bom, estamos aqui novamente de volta. O Viana ar-condicionado mandou aqui. Se você está em um lugar quentinho, manda uma mensagem lá para o Viana para ele instalar um ar-condicionado para você. Bora, Viana. O que faço para melhorar o meu tempo no 5K? Não estou conseguindo fazer em menos de 27 minutos. Bom, Viana, a gente tem que entender o seguinte. Há quanto tempo você está treinando, né, cara, para esses 5K? Você está um ano estagnado nesses 5K, 27 minutos? Isso já é um bom tempo que, em tese, se você tiver um bom planejamento de treino, já dá para ter baixado. De forma geral. Porque eu não sei quanto você pesa, Viana. Eu não sei a sua idade. Eu não sei o seu histórico. Eu não sei das suas possibilidades de treino. Quantas vezes na semana você pode treinar. Então, eu preciso dessas e de outras informações para te auxiliar da melhor maneira possível em como você faz para baixar esse 5K. Eu posso falar para você, ó, você tem que fazer treinos intervalados de força ou treinos intervalados de velocidade, você tem que fazer treinos intervalados de resistência, você tem que fazer treinos contínuos, curtos, treinos contínuos, longos, fartlek, blá, 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 blá. Tá, beleza. Mas em que volume? Em que intensidade cada um? Eu preciso te conhecer melhor. Assim eu consigo te auxiliar nessa pergunta, de certa forma, mais generalista, né? Para te auxiliar dessa forma, a melhor maneira que eu posso te auxiliar é, vem correr com a gente. Entra aqui no Clube Corrida Perfeita, baixa o aplicativo e vamos treinar junto, cara. Mas se você quiser me trazer mais informações aí, que eu posso te auxiliar de forma mais pontual, estamos juntos, vamos nessa, beleza? Beleza, vamos procurar aqui mais uma pergunta. Vamos caçar aqui as perguntas em meio, galera. Enquanto isso, dá um hi-fi para a galera que está chegando aí. Aí, até a barbearia do Xavier está na área. Beleza. Bom, gente, estamos chegando a 20 horas, 30 minutos. Valeu, Viana. De nada, cara. Estamos juntos. Estamos chegando aí a 20 horas dessa segunda-feira, dia 12 de agosto. O ano está terminando, hein? Já, já é Natal. Bom, galera, temos várias coisas, várias provas ainda pela frente no Brasil, afora, não é mesmo? Você já planejou a sua? É interessante, cara. Eu acho sempre interessante ter uma prova-alvo para você se manter motivado, para você se manter com foco. Então, fica muito mais claro. Você tem esse deadline de que tem que treinar, preparar para 10 quilômetros aqui, preparar para chegar nesse momento, né? Para dar uma razão para o seu esforço diário, né? Porque senão você fica, ah, depois eu treino, depois eu treino. Já escolheu a sua prova? Quer procurar uma prova maneira? Sabe onde você pode encontrar provas maneiras pelo Brasil inteiro? No calendário do Corrida Perfeita. Você pode buscar tanto no nosso aplicativo, como na web, tá bom? É só ir lá em corridaperfeita.com, vai no nosso calendário, que lá a gente mostra para o pessoal todas as provas no Brasil que tem aí, ainda já com o link para você se inscrever, facilitar a sua vida. E assim você bota um objetivo e se mantém correndo nessa prática que está rolando um hype, né? Tem cada vez mais pessoas correndo. Eu acho isso legal. Eu acho legal. É muito melhor do que ter o pessoal no sofá parado. Corrida é fácil, não é mesmo? É só calçar um tênis, descer em qualquer lugar você faz, você vai viajar. Então, vamos nessa. Lado a lado, uma corrida perfeita. Galera, última pergunta aqui e vou nessa. O Vilela do São Paulo Futebol Clube. E aí, Vilela? Boa noite, Andrei. Boa noite, Vilela. De quantos em quantos meses você orienta a correr a meia? Pô, Vilela, depende, cara. Depende. Você quer fazer essa meia para treino? Tipo, pô, num rolezinho. Cara, dependendo do seu volume, você pode estar correndo uma meia toda semana. Quem está agora na fase, por exemplo, hoje mesmo era para ter corrido uma meia maratona. Hoje? Hoje é a segunda. Hoje mesmo era para ter corrido uma meia maratona dentro do meu treinamento de maratona. E entre vários outros atletas também tem esse volume de hoje já correr uma meia maratona. E na semana que vem tem outra meia maratona. E fora que tem o longão do final de semana, que já é outra meia maratona também. Corri 30 no sábado, ia correr 21 agora e isso fica todo dentro de um programa de treinamento para maratona. Aí vai depender da intensidade que você quer correr essa meia maratona. É a meia maratona, tipo, forçando ali o cabo, né? Dando aquele aperto. Talvez não seja interessante que você faça toda semana, porque não vai dar tempo de você descansar o seu corpo. Você acaba entrando em um nível de estresse, onde o seu desempenho vai começar a baixar se você não se machucar antes disso. Você precisa de uma certa preparação, porque por vezes você deixa de conseguir gerar habilidades novas, de ficar mais rápido. Porque para ficar mais rápido, para você ter esse estímulo neural, neuromuscular no seu organismo para você ficar mais rápido, é interessante que você esteja descansado. Se você corre toda semana, você vai estar, de certa forma, cansado. E esse estresse vai acumulando. E acaba que você atinge um platô e não consegue ficar mais rápido depois. Então, vai depender do seu objetivo com essa meia. Ah, eu quero fazer o meu PB, meu personal best, meu RP, meu recorde pessoal em cada meia que eu vou correr. Bom, aí eu sugeriria, no máximo, umas três no ano. No máximo. Que aí você faria ciclos de quatro meses aí, para entrar a preparação específica para essa meia maratona, para você correr bem, que aí você vai lá, faz o ciclo para um, dá uma relaxada, depois entra, faz um ciclo para outro, depois relaxa, dá, entra, pá. Daria umas três por ano, quatro, né? Quatro meses, vezes três, dá doze, então. Dão três no ano. Seria, de certa forma, algo que é possível você fazer. Poderia diminuir para cinco? Talvez. Depende do seu nível de condicionamento. Poderiam ser dez? Depende do nível de condicionamento e como você quer fazer essa prova. Tá bom? Então, depende do atleta, do que o atleta busca com a prova. Aí eu vou orientar da melhor maneira possível para que ele se mantenha saudável e atinja os seus objetivos. Valeu pela pergunta, Vilela. Fique bem. Aquele abraço. Bom, um grande abraço para todo mundo. Se você perdeu a nossa live, está chegando agora, ela vai ficar gravada aqui no Corrida Perfeita. Beleza? Daqui a pouquinho ela está subindo, você pode começar do começo. E lembre-se, toda segunda-feira eu estou aqui, prepare a sua pergunta e vamos nessa. Segunda-feira que vem, estou de volta, aguardo vocês. Aquele abraço. Bons treinos e vamos que vamos. Lado a lado, uma corrida perfeita. Valeu. Lado a lado, uma corrida perfeita. E aí E aí Lado a lado, uma corrida perfeita. E aí E aí